Fala galera, treino de sexta-feira do CrossFit, vamos começar aquecendo com 20 polichinelos, padrãozinho. Terminou, deita no chão de barriga pra cima e você vai fazer 10 pontos de quadril, hip bridges. Pezinho dobrado, sobe bem o quadril e volta. 10 repetições. Terminou, de pé com o seu equipamento na mão, em uma mão. Você vai fazer 3 power cleans cada braço, sai do lado do chão. Tira do chão, power cleans em um, 3 vezes. Depois inverte o braço, 3 power cleans também. E pra fechar, 5 jumping squats. Salta bem alto, beleza? Porque hoje a gente vai saltar algumas coisas, ou algumas vezes. Seu treino, muito simples, são 10 rounds de 3 power cleans pra cada braço. Muscle clean se tiver muito fácil, beleza? Então tenta usar bastante força do quadril. Bota o dumbbell no chão. Se você tiver espaço, você vai fazer 4 broad jumps. Vai, pulou pra cá, bem longe, vai. Salta em distância. Pum, um. Salta dois pra lá, dois pra cá, você faz os quatro. Se você não tiver onde fazer isso, você vai pegar o seu peso, vai botar aqui e vai fazer 4 jumping squats na posição de goblet. Cuidado pra segurar bem o peso, tá? Mas eu quero uma impulsãozinha hoje mais forte. 10 rounds disso. Treino rápido, tranquilo, só pra dar uma explosãozinha nas pernas. Beleza? Qualquer dúvida é só mandar. Bom treino e valeu!